Beleza, turma? Professor Gustavo Lima chegando com exercício de eletricidade. Hoje com questões, com a questão de disjuntores. Você sabe determinar a corrente nominal desse dispositivo? Então fica até o final desta aula e logo após a vinheta. Beleza, turma? Acompanhe aqui na tela comigo. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tenha as especificações de tensão 220V e potência entre 4.400V a 6.800V. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. O que são os disjuntores? Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à determinada no dispositivo. Então, o turma do disjuntor é uma chave que opera por dois princípios. Pelo princípio eletro-magnético, ele desarma as altas correntes, chamadas de curtos-circuitos, e desarma com o dispositivo térmico. Então, correntes acima do nominal e por muito tempo vão desarmar pelo excesso de calor. Então, para que não ocorra diversos desarmamentos dentro da instalação, o dispositivo deve ser projetado adequadamente. Vamos aqui para a próxima tela. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser. Então, que parâmetros nos foi fornecido? Tensão de 220 volts, potência de 4 a 6,800. Então, eu preciso determinar a corrente para a maior potência. E a determinação da potência passa pelo conhecimento da seguinte expressão. Potência é a tensão vezes a corrente. Então, podemos isolar o valor da corrente, a letra I de tensidade de corrente, e ficar com a expressão P sobre V. Então, teremos 6.800 dividido por 220. Ao cortar aqui um zero com um zero, ficamos com 680 dividido por 22. Então, vamos gastar um tempinho aqui calculando isso aqui. 68 por 22 dá 3. 3 vezes 22, 66. Realizando a subtração, resultado 2. Cai esse zero aqui. 20 dividido por 22 não é mais possível. Então, acrescentamos um zero aqui. E um zero aqui nesse 3. O 3 vira 30. Com isso, 200 dividido por 22. Eu tenho aqui um 9. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 9, 18 mais 1, 19. Então, esse resultado aqui dá 2. E a gente aí teria uma repetição. Então, o que a gente quer com isso aqui é saber o valor aproximado de 31 amperes. Só que ainda não terminou. O texto relata a necessidade de uma tolerância de 10%. Então, eu vou pegar esse valor de 31. Está apertado aqui, mas eu vou continuar aqui. 1,1. É a multiplicação que vai resultar em um aumento de 10%. Realmente vai ficar apertado. Então, eu vou transferir para cá. 31, 1,1. Então, isso aqui vai ser um acréscimo de 10%. Então, eu vou ter aqui a repetição. 1 vezes 1, 1 vezes 3. Depois, 1 vezes 1, 1 vezes 3. Então, aqui eu tenho 1, 4 e 3. Uma casa decimal aqui, uma casa. Então, 34 amperes é a minha corrente com tolerância de 10%. É nesse valor aqui de 34 que eu vou procurar qual a corrente nominal para o disjuntor. Então, das opções aqui, 20, 25, 30, 35, 40. A mais próxima, superior a 34, é o valor nominal de 35 amperes. Beleza, então, turma. Vamos ver aqui a resposta correta. Confere, 35. Show de bola. Vamos finalizar. Beleza, turma. Professor Gustavo Lima finalizando mais essa videoaula. Qualquer dúvida, comente ou mande por e-mail. Peço seu like e sua inscrição para fortalecer o trabalho do canal. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. E aí, um forte abraço. E aí, um forte abraço. Obrigado.